O dia que eu me amanheço, ó meu bem, com vontade de cantar O dia que eu me amanheço, ó, com vontade de cantar Se padre não reza a missa, faz o sacro e tão chora Se padre não reza a missa, faz o sacro e tão chora Faço quem não tem dinheiro, compra fiado e me dá Amarada, me bateu do céu Me bateu do céu, amará Ai, galo cantor Galo cantor Ai, galo cantor Ai, galo cantor